Se você tá aí procurando alguma forma de ganhar um dinheiro extra, que não seja um ganho rápido, mas que cada vez você vai ganhando cada vez mais, eu vou te mostrar aqui no computador um tipo de canal que você pode estar fazendo, trabalhando nas suas horas extras, e não só com o AdSense que você vai ganhar, que o AdSense é o que eu ganho do YouTube, mas também com uma outra forma de vender por esse canal, coisa que se eu tivesse aprendido isso antes, com certeza eu teria ganhado muito mais. Olha só, eu tô aqui no meu computador e a gente vai escrever músicas relaxantes. Já até apareceu aqui pra mim. E se você descer, olha esse tipo de vídeo aqui, ó, de canal aqui. Esse tipo de canal, esse aqui tem 209 pessoas assistindo, mas ele tá ao vivo, tá? Mas também tem vídeos aqui que tem 4 horas e 3 minutos, tem vídeos, essa daqui já é com uma pessoa, né? Mas aí você vai descendo e vai procurando essas músicas relaxantes. Tem canal ensinando a fazer, olha aqui, 21 mil com meditação, criando um canal Dark, que é o mesmo que eu tô te ensinando agora, gente. Esse vídeo de canal dá muita visualização, olha aqui, ó, 23 milhões, 23 milhões. Penso tanto que só esse vídeo aqui, o cara deve ter ganhado pra caramba, sério, assim, coisa que eu não ganho nesse canal aqui. E tem esse, ó, relaxamento profundo, música. A gente vai entrar nele, Cássio Toledo. E vamos ver, ó, tem 6 milhões e 690 mil, tá, Elô? Esse aqui tem 6 milhões, mas com certeza, quando ele começou, ele começou do zero, do jeito que você vai começar. E se você vir aqui nos vídeos, no tipo de vídeo, Se a gente for descendo, vamos colocar nesse que tá ao vivo. Eles deixam a música rodando aí e as pessoas ficam ouvindo, principalmente pessoas quando vai dormir, sabe? Tem muitas pessoas que têm insônia e acabam colocando esse tipo de vídeo aqui pra dormir. Então, quer dizer, fica por muito tempo, né? Mas olha só, como que é o barulho desse? É só isso. Fica mostrando a cachoeira, um sonzinho, assim, bem fraquinho, bom. Vamos parar aqui pra não dar direitos autorais, né? E é isso aqui, gente. Elô, mas onde eu vou pegar esse tipo de música? Essas músicas, você pode vir, você vem aqui nesse site Pixabay. Eu já deixei ele até aberto pra mostrar pra vocês. E escreve, qualquer coisa que você escrever, vai aparecer. Esse site aqui, as fotos que você baixar, você pode baixar de graça. Essas primeiras que aparecem, essas são pagas. Então, essas aqui você não vê nelas. Essas estão separadas, tá vendo? Essa linha aqui. As outras, isso é tudo de graça. Tudo você pode baixar. É só apertar aqui, eu vou ensinar como que baixa, tá? Mas, a gente não tá procurando fotos, né? A gente tá procurando vídeos. Então, você vai descer até onde está escrito vídeos. Lembra? Natureza, vídeos. Pode escrever yoga, pode escrever o que você quiser. E aqui estão os vídeos. Olha só. Vou apertar nesse daqui, por exemplo. Lembra? A cachoeira lá. E olha isso. É só isso. E é o mesmo que você vai colocar no seu vídeo. E pra baixar ele, você vem em download e coloca o download aqui. Tá pedindo pra fazer uma doação, mas você não precisa fazer a doação se você não quiser. A maioria das pessoas não fazem. E ele já baixou pro meu computador. Ele tá aqui, ó. Então, é só você ir lá e colocar no seu vídeo. Elô, mas como que eu vou editar esse vídeo? Eu não sei fazer nada. Sabe um lugar que eu descobri esses dias que é maravilhoso pra você editar? No Canva, gente. Sabia que no Canva dá pra você editar o vídeo? Tem outros que são aí tudo gratuitos. Mas um lugar bom pra editar é o Canva. Quando você entra no Canva, vai procurar onde tá escrito vídeos, tá? E eu vou apertar aqui. E esse jeito que aparece de vídeos, ele já é próprio pra você colocar o vídeo no YouTube. E pra editar é muito simples. Olha só. Lembra aquele vídeo que a gente baixou? A gente vai descer. A gente vai vir aqui, ó, nesse uploads aqui. Apertar e fazer download. E aí, esse aqui foi o vídeo que a gente baixou. Aí, como ele tá aqui agora, a gente só coloca ele aqui com o dedo direito. Aperta e eu vou colocar em definir como plano de fundo. Aí, ele vai ficar definido. Elô, olha só. Só tem poucos segundos aqui. Aquela é de horas. Sabe o que você vai fazendo? Vai colocando mais vídeos aqui. Você pode ir baixando pra ficar vários e vários e vários vídeos. Não vou fazer aqui agora, porque senão vai demorar. E cada hora que você aperta aqui, você pode apertar o vídeo de novo. Quer ver? Olha só. Vem, aperta e coloca ele como de fundo novamente. Aperta mais um. Então, aperta o vídeo e coloca de fundo novamente. Mas você pode voltar lá e colocar outros vídeos pra não ficar tão repetido, né? Mas o que você vai fazer? Modelar. O que significa modelar, Elô? Você vai, nos vídeos, vai ver como que eles estão fazendo. Logicamente, você não vai assistir uma, duas, três, quatro horas aí que eles estão fazendo, né? A não ser que você queira relaxar. Mas como você quer fazer o vídeo, você vai fazer isso. Vai procurar, sim, quando mais ou menos que eles mudam de imagem, sabe? Quanto tempo eles mudam? É isso. Vai passando o vídeo aí, vendo quando eles mudam de imagem. Porque você vai não copiar. Modelar. Vai fazer... Porque quando a gente tá começando, a gente precisa ter essas ideias. E ideias, a gente não precisa inventar a roda. E a roda já tá inventada, gente. Se uma pessoa tá fazendo e tá tendo sucesso, é fazer uma coisa parecida com o dela. Só que no seu estilo. E nesse Pixabay, você consegue baixar as músicas, os vídeos. Você consegue imagens, você viu lá. É bom você mexer. Vem aqui na aba vídeos aqui, ó. Vê o que é que você pode baixar. Só músicas. Se você precisar de só de músicas, sabe? Vai fazendo isso. É aquela tal do fuça e clica, né? Você vai fuçando, vai clicando. E lá no Canva, você viu tanto que é fácil fazer. Depois, é só vir no download e colocar pra baixar. Tá? É só isso. Aí, ó. Se eu colocar pra baixar, ele já tá baixando como vídeo. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu posso subir. Elô, mas eu não sei nem subir um vídeo pro YouTube. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo desse te explicando, tá? Deixa aí nos comentários. Me falando, Elô, eu preciso que você faz. Mas assim, uma coisa é ser autodidata. O que que é autodidata, Elô? É ir lá no YouTube e escrever como colocar vídeo no YouTube. Cara, o YouTube ensina tudo do jeito que eu tô ensinando. O YouTube ensina tudo. Qualquer coisa que eu queira aprender, eu vou no YouTube. Porque o YouTube tem sempre alguém ensinando. Se alguém não tiver ensinando, cara, grava esse vídeo. Porque é a coisa mais rara do mundo e já aconteceu. Deu gravar vídeo que ninguém estava ensinando. E esse vídeo fez assim, ó. Deu mais de 100 mil visualizações. Só porque muitas pessoas estão procurando, mas ninguém está ensinando. Agora, a segunda forma pra você ganhar dinheiro, você vai na Hotmart e procura um curso pra você colocar no seu canal pra vender. Que as pessoas vão na descrição. Só que você precisa indicar a descrição. Elô, como que eu vou indicar a descrição se eu nem falo no vídeo? Você vem aqui lá no comecinho do seu vídeo. Não sei, porque geralmente as pessoas vê ali no começo e depois. Talvez ela vai estar de olho fechado, né? Daí você vem aqui, ó, em texto e escreve, por exemplo. Vou até escrever aqui pra mostrar pra vocês como que é. Olha só, eu escrevi presente pra você na descrição. E eu vou deixar ele somente um pedaço do vídeo. Quando a gente quer cortar algum vídeo, você quer deixar só na primeira parte. Suponhamos aqui, né? Você quer deixar aqui só, por exemplo, esse vídeo aqui, ele tem um minuto. Então, vamos deixar ele em 30 segundos com essa palavra, como, Lu? Você aperta a letra S no seu teclado. Ele vai cortar. Então, ficou, ó. Na primeira, na segunda ficou também. Então, na segunda a gente vai deletar, tá? Deletar. Mas na primeira, ele tá escrito presente pra você na descrição. Daí na descrição do seu vídeo, você deixa algum produto que você escolheu aqui na Hotmart. Eu, Lu, eu nunca entrei na Hotmart sem nem fazer cadastro. Gente, cadastro. Lembra? Autodidata. Vai lá no YouTube e procura como fazer cadastro na Hotmart. Como entrar pra Hotmart. Sempre vai ter alguém explicando isso. Daí você vem aqui, ó. Nessa segunda opção, que é o mercado. E procura um vídeo aqui. Por exemplo, meditação. Você não tá fazendo um curso de meditação, suponhamos? Sei lá, meditação, yoga. Escreve alguma coisa. Porque só de você escrever, por exemplo, yoga. Vão aparecer, e aperta enter, tá? Vão aparecer vários cursos de yoga aqui. Olha só, ó. Só que esse aqui dá uma comissão de 40 reais, de 26, de 57. Se você não sabe exatamente qual é que eu escolho, Lu, eu vou deixar um curso pra você. Aí na descrição de 9,90 pra você trabalhar como afiliado. O que é afiliado? É você justo saber exatamente qual curso você pode promover pra estar trabalhando. Mas se você não tiver os 9,90, também vou deixar aí na descrição um curso grátis. Pra você aprender o que é afiliado, tá bom? Me fala aí se você gostou dessa ideia. Tá, tudo bem. Não é um ganho rápido, né? É bom ganho rápido, com certeza. Mas, gente, o que é ganho rápido? Ganho rápido é pirâmide, por exemplo. Você fala, você joga o dinheiro lá e sei lá, né? Só que, geralmente, eu já entrei, infelizmente, em pirâmide e nunca ganhei. Eu nunca teve retorno. Porque a gente precisa trabalhar pra ganhar, né? Mas, se eu tiver ideia, ou então deixa aí na descrição, Elô. Se você fizer isso, vai ser um ganho rápido. Se eu ver que o negócio dá certo, eu venho aqui e ensino pra várias outras pessoas que estão vendo o vídeo, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.